Fala meu rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês cantores de arrocha que já foram empresários de outros cantores e você nem sabia, eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo E aí rapaziada, antes de ir ao vídeo eu gostaria de pedir uma coisa aqui pra vocês que não são inscritos aqui no canal que se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificações que é pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal tem gente que está assistindo os vídeos e não está se inscrevendo no canal gente se inscreva, se inscreva aqui, aqui, aqui ó porque a inscrição é grátis e ative também o sininho de notificações porque é tudo grátis pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal e se não for pedir muito pra vocês, eu gostaria de pedir pra vocês pra me seguir lá no meu Instagram que é esse que está aparecendo aqui, arroba Emerson Weasley lá você fica aprendendo todos os lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui no Youtube, beleza? Então gente, como eu falei pra vocês, hoje eu vou mostrar cantores de arrocha que já foram empresários de outros cantores e você nem sabia, cara então eu vou mostrar essa lista pra vocês, eu pesquisei bastante e achei 4 cantores aí de arrocha que já foram empresários de outros cantores se você saber de mais cantores, é só você comentar aqui embaixo que eu vou estar trazendo aqui pro canal e o quarto de nossa lista é Felipe Aladim, que é empresário de Rana Clara e com certeza você nem sabia disso e se você já sabia, é só você comentar aqui embaixo quem não conhece Rana Clara, Rana Clara com aquele cabelo dela azul, toda estilosa nossa Rana Clara canta demais, só gosta demais das músicas dela então vamos deixar aqui uma música dela pra você conferir Pois é rapaziada, como eu falei, em quarto lugar aí ficou o Felipe Aladim que é empresário de Rana Clara hoje ainda ele é empresário dela, então eu tô olhando aqui porque cara eu fiz uma ordem aqui pra vocês, então eu tenho que estar observando as vezes então em terceiro lugar de nossa lista ficou Naldinho quem não conhece Naldinho aí que ficou bastante conhecido aí ficou conhecido no forró, depois veio cantar rocha e ele ficou bastante conhecido mesmo numa rocha quando fez a dupla Naldinho e Léo Rios cara, Naldinho canta demais, o time de voz dele é muito top e é um cara dono de uma humildade muito grande cara eu sou uma pessoa que admiro demais o trabalho do Naldinho então pra vocês que não sabem, Naldinho já empresariou a banda baila-dense de Marlon Góes aí Marlon Góes cantava na baila-dense, que era a banda de lambadas então Naldinho também era empresário dessa banda se você não conhece a banda baila-dense, eu ia falar top da galáxia eu costumo falar de arrochadeira de Marlon Góes top da galáxia eu ia falar isso, mas não, era a banda baila-dense que Marlon Góes entrou na banda só que não ficou muito tempo não cara, então eu vou deixar aqui uma música da baila-dense pra vocês poderem conferir, porque a banda também era muito top logo ali quando o lamba-saia surgiu, começou a surgir outras bandas de lambadas e a baila-dense surgiu ali naquela época, então era uma banda muito top que tinha Marlon Góes no vocal então deixa uma música dela aí, porque Naldinho era empresário dela também, vamos lá Pois é rapaziada, essa aí era a banda baila-dense que tinha Marlon Góes no vocal lembrando todos vocês de falar de arrochadeira aqui, lembrar todos vocês que eu vou trazer também uma lista aí de cantores de arrochadeira que foram empresários aí de outros cantores e que você nem sabia nessa lista aí tem Boyzinho, tem Trio da Ruana, tem Dan Ventura, tem vários, tem Marlon Góes também Marlon Góes já foi empresário aí de um cantor e vocês nem sabiam, eu vou trazer pra vocês essa lista se você já tá ansioso, comente aqui embaixo também que eu vou trazer essa lista aqui pra vocês e em segundo lugar ficou esse cara aí, vocês também nem sabiam que esse cara já foi empresário de outro cantor e outra a voz deles são muito parecidas já sabe, já sabe quem me falou disso foi meu parceiro Rafael Capacete que me falou um dia aí eu fui lá pesquisando, pesquisando, aí entrei em contato com o Diego Costa opa, já entreguei velho, puxa, nem era pra me entregar então vamos lá, o segundo lugar é Silvano Salles que era empresário de Diego Costa logo no início da carreira dele eu conversei bastante com o Diego Costa essa semana ele me falou que era sim, que foi verdade que Silvano Salles logo no início da carreira dele com o empresário lá de Silvano Salles era Silvano Salles e o empresário de Silvano Salles que era empresário de Diego Costa então deixa uma música aí de Diego Costa pra vocês também conferir Pois é rapaziada, o timbre de voz de Diego Costa parece demais com o timbre de Silvano Salles ele não é um cara que copia, ele tem sua própria carreira ele tenta diferenciar, mas assim, o cara já nasceu com aquele timbre de voz pra vocês verem que ele não é um cara que copia o Silvano Salles que até Silvano Salles era empresário dele hoje atualmente Diego Costa mora lá em Feira de Santana mora na Feira de Santana na Bahia e recentemente ele lançou até um CD o CD dele tá muito top e se você não viu, veja porque o CD dele tá bom demais qualquer coisa eu vou deixar o link aqui na descrição pra você passar lá e poder conferir e o primeiríssimo de nossa lista você nem ia adivinhar você nunca ia saber disso se você já sabia, comente aqui embaixo se você já sabia disso, eu digo de certeza que você é um cara que gosta de Arrocha mesmo você é um cara que acompanha porque eu acompanho Arrocha demais, cara eu ouço Arrocha diariamente todo dia eu ouço Arrocha e não sabia que Thierry já foi empresário de Kevin Johnny nossa, velho, eu nunca ia adivinhar isso, cara então, em primeiríssimo lugar ficou essa surpresa eu acho que é surpresa pra muitas pessoas porque muitas não sabiam que Thierry já foi empresário de Kevin Johnny então deixa a música de Kevin Johnny essa que eu tô gostando aí, deixa eu ver deixa eu ver se eu me lembro rapaziada, essa música do novo DVD de Kevin Johnny o novo não, porque Kevin Johnny só lançou um DVD na sua carreira que foi isso aí e essa música tem participação de Thierry então essa música é muito top pra vocês que não sabiam, ficou sabendo aqui agora no canal Emerson Easley que Thierry já foi empresário de Kevin Johnny gente, comenta aqui embaixo também o que foi o que vocês acharam dessa lista e o que foi o que vocês acharam desse vídeo se vocês acham que eu conversei demais nesse vídeo comenta aqui embaixo também critique bastante também porque tem gente que critica demais também, hein e tem gente que dá aquela crítica construtiva não é, pessoal, no próximo vídeo tenta falar menos agora tem gente que não ô seu filho da... você vai conversar pra cá ô calma, baixa a bola então gente, esse foi o vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou, deixe seu like se inscreva em nosso canal ative o sino de notificações e não se esqueça também, me segue lá no meu Instagram arroba emersonesley lá você fica dentro dos lançamentos e também fica sabendo antes do meu vídeo ser postado aqui no Youtube um abraço e até o próximo vídeo lembrando vocês que estão vindo umas histórias massas aí, hein então um abraço gente e até o próximo vídeo eu aguardo vocês, hein tamo junto